E aí galera do YouTube, tudo bem? Beleza? Bem-vindos a um vídeo, sei lá, um vídeo improvisado aqui. A gente tá no topo da montanha, aqui é uma pista black. Ai, ai, tá aí meu filhote aqui. A gente tava rindo aqui pelo seguinte, tinha um pessoal do lado aqui, tinha uns brasileiros aqui, a professora falava em espanhol. Aí ela, aqui como é muito, aqui é muito íngreme, aqui é um baixadão, aqui é black. Tá vendo aqui, ó? Então ela pegou e falou assim pros dois brasileiros, era um casal. Ó, despacio. Aqui despacio, ok? Despacio. Daí a mulher falou, o que que disse? Ela falou que aqui tem muito espaço. Aí você corrigiu, vou tocar devagar. Aí eu corrigi, falei. Despacio, devagar. Vai devagar porque aqui é peligroso, não é que tem muito espaço. Você pode morrer por não saber o idioma, tá vendo? Despacito. Galera, é o seguinte, vou fazer esse vídeo aqui pra avisar todo mundo que vem aí coisa nova no meu canal do YouTube. Tem estúdio novo, cozinha nova, vai ter um talk show muito legal. Então, não perca, 2020 vai ser demais. Tô aqui descansando, fazendo o que eu mais gosto depois de televisão, que é esquiar. Enfim, é uma paixão que a gente tem. A gente esquia com muito cuidado, com muita precaução. Sempre devagar. Tomando cuidado porque é muito perigoso. Não é esquiar, você cair e você pode se machucar. Bom, é isso aí. Eu vou ver se eu boto uns pedacinhos da gente esquiando aí. Deixa o like, se inscreva no canal. E eu vou fazer um clipe agora da gente esquiando aí pra colocar nesse vídeo também, tá bom? Pode ir embora, vai fi, que eu vou gravar você. Deixa eu virar a câmera aqui, pera aí. Vai que minha mão tá congelando. Vai devagar, hein, meu. Devagar, brother. Devagar, brother. Devagar que eu tô gravando, seu animado. Devagar que eu tô gravando, seu animado. Devagar que eu caí. Olha aí. Eu caí gravando ele. Você voou, né? E eu gritando, vai devagar. Foscou? Não, só escorreguei. Foscou? Não. Minha mão congelou, segura aqui. Eu sem pouro ainda, como que eu vou me equilibrar? Vou pôr um esqui lá, tá? Vou pôr um esqui ali. Espera aí. Esse é o vídeo, gente. Se inscreve no canal, deixa o like. Se inscreva no canal, deixa o like. Foi uma brincadeira nossa aqui, foi muito legal. Yeah! Yo! Yo! Se inscreve no canal, deixa o like. 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 Se inscreve no canal. Tchau, tchau.